I'm happy with you, I feel you E este vídeo é um oferecimento das lojas PSN Game Manias, jogos de Playstation 3 e mídia digital muito mais barato Porque vocês sabem que o jogo de Playstation 3 é caro pra caramba, pensou em comprar Playstation 3? Dá uma passadinha nas lojas PSN Game Manias e é nóis Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, neste momento estou aqui com o meu parceiro do Tatu, fala aí, Edu E aí, galera, mais uma vez aí com o Dato, pô É nóis, então nós vamos fazer esse sistema de clonar carro pra vocês de novo Nós estamos aqui com esta caranga, então é o procedimento padrão agora, aquele procedimento de comprar um apartamento Então não fiquem tristes, dá pra clonar carro, dá pra você colocar ali na sua garagem, segurar, fazer a porra toda, né Edu? É, pô Pronto, já era O Du fez o procedimento de comprar um apartamento, foi lá no celular, apertou Start, foi na Dinast, comprou o apartamento e agora essa caranga é de quem? É de quem? É de quem? É de quem? É de vim? É de vim? É de quem é? Esta caranga é minha, velho Uhul! Tá dizendo que deu um bug aqui, entra aí, Edu Não, acho que não dá pra você entrar, você vai ter que, primeira vez Ah tá, esse veículo, mas ele já tá segurado, Edu? Já, já tá segurado, tudo mais Então esse veículo é daqueles veículos que você não consegue entrar na garagem, então vamos saindo ali com qualquer coisa E aí, magicamente, ele vai aparecer ali pra nós, ali, ó o Du dando a bica na minha moto Muito vida louca Ah, caralho, agora eu vou pegar qualquer carro Eu roubei esse carro aqui na rua, não tinha nada pra pegar, eu dei uma equipadinha nele bem simples Que é uma Hummerzinha, só pra fazer esses procedimentos, então bora lá Agora vai dar pro Du entrar aqui comigo e a gente vai ficar feliz pra caralho, porque agora dá pra duplicar carro de novo Então a galera acha que vai hackear os carros novamente, os carros especiais Ixi, olha o Du, cara, foi atropelado, hein? Sobe aqui, Du, sobe aqui, vamos aqui entrar na minha garagem Então a gente vai mostrar pra vocês que magicamente o carro já está lá e fazendo aquele processo de adquirir um apartamento novo Então bora lá, agora é hora de entrar e magicamente esse carro vai ter que estar ali, cara, vai ter que estar ali E aí já era, é poucas ideias e tamo junto Du sempre ajudando aí nas lives, ajudando também nos vídeos, então Como vocês podem ver ali, ó, no finalzinho está lá o carro Então é isso galera, queria mostrar pra vocês Pra fazer o procedimento eu vou apenas mostrar como é que faz aqui Pra vocês, só pra vocês se situarem Você vai apertar o celular aqui, ó, você vai ter que estar com o carro Vai apertar o celular, vai na aba de internet Vai vir aqui em dinheiros e serviços Vai vir nessa aba da dinastia aqui E consequentemente encontrar propriedade Vai clicar no apartamento do valor que você quer E vai comprar uma outra propriedade no mesmo prédio onde você já tem um E com isso você vai conseguir adquirir aí Passar o carro pro seu brother E já era Como o Du tá aqui, eu vou pedir pro Du se despedir aí de vocês Opa, valeu galera Até mais, até um próximo vídeo ou uma próxima live É nóis Então beleza, desde já vem agradecer a todos vocês aí Por tudo galera, se você gostou não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda, favorita o vídeo, não era inscrito do canal Gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos Não gostou também, não tem problema Deixa seus likes ou suas críticas Pra que eu possa estar melhorando para os próximos vídeos Muito obrigado a todos vocês Estamos chegando aos 10k aí de inscritos Então desde já, muito obrigado a todos vocês Então eu vou desejar a vocês um forte abraço Que vocês fiquem com Deus Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas Até o próximo vídeo E fui! Olha o Du chegando ali Bora Du, cumprimenta a galera Falou!